Molecadinha, não caia nessa ilusão, na vida do crime Fuja dessa opressão, desse regime Porque na vida do crime só existe duas opção Ou é cadeia, ou é caixão Olha o moleque crescendo, desde pequeno, dizendo a vida vai mudar Depois de um dia na periferia o moleque começou a roubar Mas antes passou pelo doze vendendo um bolso e um lança perfume Ainda lembro da tua mãe falando, filho, pelo amor de Deus não se misture Mas você não queria saber, e se perde cego, sou de mudo Tua sede de querer poder, e de ser conhecido no mundo Espelhava nos bandido bom, os verdadeiro terror do sistema Tava achando que o crime é bombom, e cacu de focar o problema Ao beijar com o misuno de mil, a mulher e o conforto da nave importada Pra coroa, a vida de rainha e uma goma na praia embobriada Eu me tomo o caminho pior, onde ele era o dono do jogo Hoje Satanás te serve, amanhã ele tira o dobro Hoje Satanás te serve, amanhã ele tira o dobro Eu tentei abrir sua visão, com a par de conselhos de amigo Que essa porra era tudo ilusão, que era triste o final do bandido Mas você trancou seu coração, infelizmente tava decidido Não viu os conselhos da mãe, agora é tarde Vai com Deus amigo, não viu os conselhos da mãe, agora é tarde Eu tentei abrir sua visão, com a par de conselhos de amigo Que essa porra era tudo ilusão, que era triste o final do bandido Mas você trancou seu coração, infelizmente tava decidido Não viu os conselhos da mãe, agora é tarde Vai com Deus amigo, não viu os conselhos da mãe Agora é tarde, vai com Deus amigo Muita dor, uma dor que não tem tamanho E que eu não quero que ninguém sinta o que eu tô sentindo Quando eu vi meu filho Dentro daquele caixão Gelado Inerto E eu beijei ele E eu descei Eu não sentia mais o calor do corpo dele E eu não quero que nenhuma mãe passe por isso Como eu gostaria, meu Deus, de ser a palmatória do mundo E de consertar tudo isso E de passar a mão na cabeça dessas pessoas E fazer com que elas esquecessem Que essa droga existe Eu tentei abrir sua visão, com a par de conselhos de amigo Que essa porra era tudo ilusão, que era triste o final do bandido Mas você trancou seu coração, infelizmente tava decidido Não viu os conselhos da mãe, agora é tarde Vai com Deus amigo, não viu os conselhos da mãe Agora é tarde Eu tentei abrir sua visão, com a par de conselhos de amigo Que essa porra era tudo ilusão, que era triste o final do bandido Mas você trancou seu coração, infelizmente tava decidido Não viu os conselhos da mãe, agora é tarde Vai com Deus amigo, não viu os conselhos da mãe Agora é tarde, vai com Deus amigo Oh 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 oh